Energia para transformar. O slogan de 2018 da exposição Rio Oil & Gas, realizado no Rio de Janeiro entre os dias 24 e 27 de setembro, sintetiza o cenário da retomada da indústria, com a recuperação dos preços do petróleo e novos leilões previstos para 2018 e 2019. O congresso, a exposição e os eventos paralelos mostraram as perspectivas e os caminhos para o futuro da indústria do Brasil e no mundo. A proposta 360 foi idealizada este ano para reunir toda a cadeia produtiva do setor e, assim, alcançar o objetivo de alavancar mais o crescimento e destaque do Brasil industrial. Os debates contaram com assuntos nas áreas de downstream, upstream, gás e energia, tecnologias digitais, abastecimento e gestão da indústria. Com a presença de mais de 30 países, 540 expositores e público de mais de 30 mil pessoas, o evento se firma como o maior do setor da América Latina. Mais uma vez, as empresas chinesas reforçaram a presença do maior parceiro comercial do Brasil. Em março, assinamos um contrato com a Petrobras para a construção da Unidade de Processamento de Gás Natural do Comperge, em Itaboraí, no Rio de Janeiro. Começamos a obra em abril. Foi o primeiro leilão importante depois da Lava Jato. É a maior unidade de processamento de gás natural com capacidade de 21 milhões de metros cúbicos diários. O período é de 40 meses. A Keroui vai complementar o projeto seguindo as normas e leis do Brasil e da Petrobras. Gibran é um mercado desconhecido, mas com muita carência por produtos do setor petrolífero. Requer estratégias muito bem planejadas, onde a expertise e a paciência chinesa podem fazer a diferença. O mercado do Brasil tem diferentes exigências que o da China. Nossas empresas chinesas, se querem entrar nesse mercado, têm de conhecê-lo primeiro. Isso exige tempo. É impossível ter fruto no dia seguinte ao investimento. Temos de conhecer as leis e normas desse mercado e, pouco a pouco, nos desenvolvermos. Tenho confiança de que, com a inteligência dos chineses, podemos ter sucesso nesse mercado. A auto do barril de petróleo literalmente serviu de combustível para acelerar o crescimento do setor no Brasil.